Olá, eu sou Patrícia Mirelle. E eu sou Thaís Cândido. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast O Prócio de Fé Arretada. Mirelle, que agosto é considerado o mês vocacional? Isso a gente já sabe. Mas você sabia que esta é a Semana Nacional da Família? Sim, Thaís. Dentro do mês vocacional, a Igreja no Brasil dedica a segunda semana de agosto às pessoas vocacionadas ao matrimônio, ou seja, à vida em família. A programação segue até sábado, dia 15, com momentos de orações, formações e reflexões dentro da realidade de cada paróquia. Este ano, por causa da pandemia, acontece de forma virtual. E a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propôs como tema, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Passagem bíblica que a gente encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Além da programação da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, aqui na Basílica Santuário em Nossa Senhora das Dores, a Pastoral Familiar também está com programação especial para esta semana. Além do encontrão virtual do ECC, o Encontro de Casais com Cristo, a programação tem visita missionária online, oração do terço, missas e lives de formação e também uma live musical solidária em prol do Instituto Monsenhor Murilo. Você pode acompanhar acessando nossas redes sociais. Basta procurar por Mãe das Dores de O Azeiro e Diocese de Crato no Instagram e no Facebook. Aproveite e confira nossos canais youtube.com.br Mãe das Dores de O Azeiro e youtube.com.br Diocese de Crato será. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. Ah, também não deixe de acessar os nossos sites www.diocesdecrato.org e www.mãedasdoresdeoaseiro.com. Esperamos que tenha gostado. Até o próximo, fique em casa e lembre-se, se for sair, use máscara e não se esqueça de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitando sempre aglomerações. E se você puder, ajude a sua paróquia. Ela também precisa custear despesas. Na Casa da Mãe das Dores, por exemplo, você pode fazer a sua contribuição por meio do dismo ou pelo QR Code que aparece em sua tela durante as transmissões da TV web. Ou sendo um benfeitor ou benfeitora da campanha Romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Ajude também aqueles que precisam doando alimentos ou produtos de higiene pessoal, tanto no Instituto Mocinho Murilo como na Casa Paroquial. Afinal, já dizia o sociólogo mineiro Herbert José de Souza ao Betinho, quem tem fome, tem pressa. Deus lhe pague.